Pessoal, olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, é que às vezes as pessoas não sabem. Todas essas mensagens de corrente que aparecem no celular, e a maioria delas fala que você deve enviar para 6, para 12, para tantas pessoas, para seus amigos. Tudo isso aí é atalho para hacker, certo? E o que acontece? Eles apelam para esse lado da amizade, esse lado da religião, falam em Deus, né? Se você crê nisso, digite amém e envie para tantos amigos, tal. E o que acontece? Os hackers, eles mandam atalhos no celular das pessoas, para estar de uma forma ou de outra, quando o celular estiver conectado à internet, eles estarem clonando os dados da pessoa, sugando, né? Extraindo tudo que é informação das pessoas, cartão de crédito, tudo, tudo possível. Então, tem muitas pessoas que fazem pagamento pelo celular, usa cartão de crédito, usa tudo. Tem dados no celular, nome, CPF, RG, documentação, tudo. Então, isso aí é um meio de os hackers sugar essas informações das pessoas. Então, quando vêm essas coisas assim, não repasse e delete do computador, do celular. Delete, porque é um vírus, viu? É um vírus. Eu estou falando porque eu percebi que eu acho que o pessoal ainda não sabe disso aí e as pessoas ficam espalhando. Então, não, isso é uma mensagem bonita, é uma mensagem de amizade, é. Mas é tudo malandragem dos hackers para sugar informações de todos. É um atalho.